Música Nessa semana estamos celebrando a festa de Shavuot que é chamada na nossa liturgia de Zman Matan Torateino a época da entrega, da outorga da Torá nós comemoramos o dia que Deus nos entregou a Torá no Monte Sinai assim dizia o Rebbe de Kotsk temos que observar que essa festa é chamada na liturgia de outorga da Torá de entrega da Torá porém existe uma rua de mão dupla não basta apenas Deus ter entregue e ter outorgado a nós a Torá ele lembrava que é necessário da nossa parte realizar Kabbalat a Torá que a gente receba a Torá ou seja, Deus da parte dele nos dá a Torá e na realidade todos os dias ele está nos dando a Torá como a gente inicia o nosso dia de manhã afirmando nas bênçãos no Tenha Torá que Deus nos dá no presente a Torá mas temos que nos lembrar Deus está sempre nos dando a porta de entrada para o estudo da Torá para o conhecimento divino para a elevação espiritual mas da nossa parte tem que haver o esforço de Kabbalat a Torá não basta apenas ele dar, ele outorgar nós temos que estar dispostos a receber nós temos que estar preparados para absorver querer a Torá desejá-la, apreciar a dádiva esse é o nosso papel em Shavuot e na verdade todos os dias do ano quando a Torá nos é dada devemos nos lembrar disso a Torá nos é dada por Deus como um grande presente, uma grande dádiva nós temos que saber, reconhecer, apreciar, agradecer aproveitar, usufruir e ficar felizes com isso tendo o privilégio de recebê-la para cada um de nós Um Chag Sameach a todos